Vacinação, e aqui, no comecinho de janeiro, se vocês lembrarem, eles tiveram uma troca de presidente. Trocar um presidente que não usava máscara, que falava para as pessoas se aglomerarem, que falava para as pessoas que não tem que ter medo da Covid, que não vai acontecer nada, e o que acontecer tem que acontecer, por um presidente que virou e falou, tem que pôr máscara, tem que aumentar a vacinação, e o que aconteceu com os casos? Caíram. Foi cloroquina? Não, mandaram cloroquina para cá. Foi tratamento precoce, vermictina, azitromicina? Não. Foi spray nasal? Não. Foi máscara, fechamento e vacinação. E tirar um maluco que estava falando para as pessoas se aglomerarem e se comportarem como se não tivesse uma doença, que era o Trump. Trocaram o...